Olá pessoal, tudo bem? Com vocês, desejo que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou mostrar para você como é gostoso você fazer um regime com uma salada bem colorida como essa. Olha só, aqui eu tenho ricota, olha só, ela fica toda pintadinha por causa da farinha da hora Pronops, tá vendo? Aqui tem a pimentinha dedo de moça e a farinha da hora Pronops. E hoje eu vou fazer uma salada para vocês, uma salada bem nutritiva. Vamos usar a ricota, azeitona, tomate, maçã. Aqui pessoal eu tenho sal, orégano e a farinha da hora Pronops. Ficou bem prático colocar numa vasilha assim, certo? Vamos utilizar azeite temperado, o tempero que vocês quisessem. Eu coloquei um raminho de alecrim, pimentinha dedo de moça, alho e pimenta do reino em grãos. Já tem no canal passo a passo de todos esses temperos. Agora vamos montar a salada. É isso aí, essa salada vai ficar maravilhosa. Diz aí para mim quem é que gosta de ricota, eu adoro. Principalmente para comer com salada. Todos esses ingredientes aqui faz muito bem para a saúde. Eu escolhi os brotinhos novinhos da hora Pronops. Esses brotos junto com a ricota, a azeitona, o tomatinho. Você faz uma mistura assim na boca, assim desse sabor, é muito gostoso. Olha só! Que delícia! Tá dando água na boca só de montar essa delícia dessa salada. Espero que você esteja gostando dessa minha receita. Se já gostou, já deixa aí, já aproveita, já deixa seu joinha para mim. O joinha nos vídeos é muito importante para que o YouTube mande essa receita para mais pessoas. Aqui a ricota é muito saudável. Só tem saúde aqui nesse meu prato. É ótimo para quem está fazendo dieta. Olha só! Junto com o tomatinho. Oh, maravilha! Quem é que... Diz aí para mim. Quem é que gosta de ricota, eu adoro. Principalmente se ela já for temperada. A outra ricota, que não é temperada, ela é muito boa para várias receitas. Quem é que gosta de maçã na salada? Hum, eu adoro maçã. Adoro a maçã. Tanto na salada salgada, como na salada de fruta. Olha só, pessoal! Que linda que está ficando essa minha salada! Quem faz um regime usando esses ingredientes, os olhos ficam maravilhados, né? Porque olha que contorno mais lindo. Essa salada aqui serve para três pessoas tranquilo. Então, este foi o meu vídeo dessa delícia de salada. Espero que você tenha gostado. Olha aqui, eu vou usar o sal temperado. Para dar um saborzinho aqui. Esse sal tem aqui no canal. Como eu fiz esse sal temperado usando as folhinhas da hora pronopes. Também tem aqui no canal. Como eu fiz para secar essas folhas, tá? As folhas demoram um pouquinho para secar, tá bom? Secar o natural. Olha o azeite. Não, esse é o vinagre. Vinagre temperado. Hum, delícia! Vinagre de maçã, muito gostoso. E agora sim, é o nosso delícia de azeite. Esse azeite aqui está tudo de bom. Olha aqui, uma delícia de salada para acompanhar o seu regime. Uma salada dessa na janta é tudo de bom. Espero que você tenha gostado desta minha delícia de receita. Se gostou, deixe aí seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal. O canal agora tem um valeu mais, tá? Se você puder deixar qualquer quantia para mim, vai me ajudar bastante, tá bom? Olha só como ficou maravilhosa! Eu vou ficando por aqui, saboreando essa delícia de salada que serve tanto para quem está fazendo regime e para quem não está também. Um beijo, fique com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!